Música Devo, gata, linda Ainda bem que nós... Começa hein, parou Parou hein, parou Acabou a liberdade hein, parou Segura Oxi, eu tô brincando com o chile Não, não quero esse tipo de brincadeira, Thiago Eu falei gata Não quero esse tipo de brincadeira Tá Pra todo mundo Tá estressada Amorou? Não brincou não Fechou? Tchau